Fala galera, beleza? Aqui quem fala é Roger e eu vou tentar fazer aqui um tutorial de como que eu trabalhei nessa imagem do Claude Smith do Máscara da Morte, ambientado aí no cenário do novo filme, dos Cavaleiros, se eu não me engano é a Casa de Leão e bom, pra fazer essa montagem eu utilizei o Photoshop CS6, mas nada que versões anteriores, CS5, CS4, não possa fazer então a primeira coisa que eu fiz foi tirar a foto do Máscara da Morte, eu usei esta foto aqui tirei com o meu celular, o Galaxy S3 e usei um recurso interessante que ele tem, que ali quando você escolhe pra tirar lá tem o disparo único, se você descer mais um pouquinho tem um recurso de pouca luz é bom porque ele captura melhores as sombras, os detalhes, a luz entra mais e os detalhes também entram mais na lente da câmera então é interessante usar um recurso como esse e também é importante que você trema o mínimo possível, ou nada a imagem pra capturar porque quando você usa esse tipo de recurso, o disparo fica um pouco lento, então ele pode dar aquela borrada bom, primeiramente o que eu fiz foi recortar a imagem, abri no Photoshop, que você usa, abri no Photoshop CS6, aqui já é a montagem pronta, daqui a pouco vocês vão ver isso aqui é normal, não tem nada o que fazer bom, a primeira coisa que eu indico a fazer é melhorar um pouco o contraste da imagem então, você vem aqui na imagem, Image, Adjustments, ou em português, é imagem, ajustes tá, tá vendo aqui ó, que tá um pouquinho mais alto, que são os tons pretos e aqui também alto, são os tons claros então eu só vou aproximar um pouquinho pra melhorar o contraste da imagem e aqui o branco também tá, tá legal pra mim no olho, tá tranquilo meu monitor tá dando uma piscada ou outra, mas eu não sei o que é isso, deve ser, porque não presta mas enfim, depois outra coisa que eu faço é melhorar um pouco a nitidez da imagem pra que eu possa recortar depois, então eu uso um efeito aqui ó, vou em Filter, Sharpen, Unsharpen Mask e usa ali em torno de 120, vou dizer aqui 130 ó, se vocês prestarem atenção na imagem com ou sem, ela dá uma melhorada nos detalhes então aqui ó, clicando pra você ver o tamanho da imagem real em pixels você clica com o botão direito, com a ferramenta Zoom selecionada e Actual Pixels então ele vai pro tamanho real da imagem tá, pra recortar a imagem muita gente usa o laço tool ou a varinha não recomendo a varinha tá, o que eu uso é essa ferramenta aqui, a Path que é uma caneta que você cria os Path que são contornos e enfim então você vai delimitando ela em toda a extremidade onde dá o recorte da figura você clica no ponto inicial clica em outro, segura o clique arrasta e faz o arco beleza aí você segura o Alt no teclado e clica em cima do último ponto ele vai anular a continuidade por que? se, deixa eu dar um Ctrl Z aqui se eu fazer ou clicar em outro lugar com essa informação aqui ele vai fazer uma curva entendeu? eu posso, em alguns lugares sim, eu posso usar aqui talvez não, mas eu gosto de usar de usar o Alt, então o Alt aqui no último ponto ele cancela qualquer curva e você refaz mais um ponto ele continua linkado e vai mais uma vez e você vai recortando toda a imagem bom, outro recurso aqui que a gente pode usar para recortar mas precisa ser um pouco cauteloso com ele é este recurso aqui na borracha você clica aqui nesse cantinho com o botão direito e o Background Laser Tool tá, aqui que ele ele é uma ferramenta que tira uma amostra de cor e apaga aquilo que você quer então é importante que esteja selecionado aqui no meio que ele tira a amostra da cor e aqui, nos limites você coloca para ele find edges ele vai encontrar as bordas bom, para apagar o layer aqui você vai na camada dá dois cliques para ela transformar num layer destravado ou solto não sei como pode dizer enfim você vem aqui clicou então ele vai apagando tudo que é branco porque ele tirou uma amostra não aconselho muito porque as vezes ele pode acabar tirando um pouco de informação da própria da própria imagem ou do que você vai pegar talvez se você quer que ele tire um pouco mais de cor então você muda aqui a tolerância 30 por exemplo ele vai apagar mais ainda tá mas eu ainda recomendo que use o patch tá ou path não sei cada um fala como quiser então tá vamos lá para a imagem agora sem salvar aqui enfim enfim bom deixa eu começar aqui do zero para vocês apagando aqui todas as layers então primeiro vamos abrir o fundo que você pode procurar no google ou no próprio site lá do filme então você abre com photoshop é importante entender a luz do cenário é um cenário um pouco esverdeado com um pouco de luz do sol levemente amarela com os tons um pouco laranja então é importante que que a gente trabalhe na figura dando essa luz nela então por exemplo é o que eu fiz aqui então eu vou abrir aqui a imagem clicar e arrastar em cima do da da imagem aberta lá eu vou só trabalhar como que que a gente pode trabalhar os os levels dela pra e os níveis de tom pra ficar parecido com o fundo pra fazer um fusão melhor então vou aqui vou dar um rasterize pra ele enfim é só um recurso pra ele ficar junto com a imagem no seu arquivo linkado e eu conseguir fazer um recorte bom vou fazer um recorte aqui só superficial pra ter uma noção de de ambientação vocês usam o seu a sua imagem que vocês já recortaram com o path ou da forma que vocês acharam mais fácil de fazer o recorte vou dar um ctrl c aqui tá bom então vamos aqui ó a minha imagem ela tá bem amarela tá bem azul e tá levemente vermelho então é importante a gente entender como que se dá essa forma então o recurso que eu uso primeiramente é o color balance então eu vou aqui embaixo adiciono uma camada de color balance uma coisa importante quando eu adiciono ela cria uma layer ou uma camada aqui em cima que vai interagir com todas então é importante eu segurar o alt vim aqui ó no meio entre o layer da color balance de ajuste e o layer do do máscara da morte e dá um clique o que acontece esse layer de ajuste vai ser aplicado somente ao layer de baixo que é onde tá o máscara da morte então aqui está os os parâmetros bom se a imagem tá vermelha ou amareada eu vou aumentar ela para tons de verde verde azulado então eu vou aqui ó vou trazer um pouco de cian ele já tirou um pouco de deixa eu só aproximar um pouco ele já tirou um pouco do do vermelho que tinha natural na foto já ficou bem parecido coloca um pouquinho de verde green tira um pouco de amarelo aí é uma questão de olho de preferência cada um faz da forma que que mais agrada tá tá legal ficou já bem parecido da forma que eu trabalhei aqui aqui ele tá com contraste melhor porque eu havia trabalhado na imagem antes que foi aqueles os levels né image adjustments levels aqui você melhora um pouquinho o preto aumento branco depois vem aqui em filter usa um sharp mask pra dar uma melhor nitidez tá vendo que aqui ele puxa a imagem original porque é em cima do layer original que você tá trabalhando ele não aplica o color balance ainda mas na imagem aqui a gente já tem o color balance aplicado ok antes depois acho que já tá bem bem parecido talvez um pouquinho mais menos de cian aqui pronto tá legal já chegamos bem próximo lá do que a gente tem na imagem final então eu vou abrir lá bom abrindo aqui bom a primeira coisa que eu vou fazer aqui é criar uma sombra abaixo da dele do máscara da morte bom é um piso que geralmente é um pouco espelhado você pode ver aqui que as colunas dão um leve reflexo então é um recurso muito fácil muito simples de fazer você clica em cima do layer deixa eu nomear aqui só pra ficar mais fácil você duplica o layer botão direito duplicate layer ok ou um simples comodo de ctrl j eu clico o layer vou clicar e arrastar pro esse layer de baixo aqui do layer original ctrl T eu tenho aqui uma pra pra modificar a imagem clico com o botão direito flip vertical ele vai ficar de ponta cabeça ok dou um enter e vou descer a imagem ok vou alinhar aqui com essa parte desse pé aqui não precisa porque é uma é uma questão ótica então o reflexo vai ser bem semelhante a isso então não tem problema vou só apagar essa sobra aqui de imagem bom enfim ah já tá legal nossa bom mas o importante é a gente mudar aqui o o o a blend options dessa layer de reflexo aqui onde tá normal você clica vai lá em soft light ah já ficou um pouco melhor né então vou aqui em opacidade opacity e diminua um pouquinho vai ficar um pouco não tão visível ou não tão gritante assim na imagem tem que ser um pouco mais suave mesmo ok ah já tá legal aí bom ao observar a imagem a gente vê que o reflexo não é perfeito ele tem um leve desfoque então aqui onde tá o reflexo eu venho em filter blur aplico um gaussian blur um 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 ponto e um pouco legal foi interessante bom ah se vocês perceberem também na imagem ah os reflexos eles tem um desfoque bem vertical então eu vou pegar essa layer aqui e usar o mesmo comando de duplicar por cima mesmo ou duplicate layer ou ctrl j dupliquei tá vou diminuir a opacidade pra não ficar pra não somar com o reflexo de baixo venho aqui em filter blur vou dar um motion blur é um blur de movimento então venho aqui ah deixa eu ver se ele mostra aqui a parte pronto tá vendo é um blur de movimento então não não tem segredo né aplicou e e depois você dá uma regulada e e ver como que como que pode ficar melhor aqui na na imagem original eu deixei ele um pouco mais forte deixei ele aqui com 84 de opacidade e é tudo uma questão de olho tá então não tem segredo não tem um uma regra ah você pode ver que já ficou bem legal aqui em relação ah ao desfoque das colunas né ah bom após aplicado isso ah o o o clutch ele precisa ter uma sombra abaixo dele ele tá ali ele tá gerando uma sombra então ah eu vou criar uma layer abaixo é pra criar um novo layer ou você vem aqui nesse nesse quadrinho aqui ó create new layer ele vai criar ou usa o comando ctrl shift n ele cria um novo layer também vou pegar o pincel brush tá com opacidade 20 tá normal vou deixar ele aqui no no blend mode em multiply vou segurar o alt e selecionar um padrão de cor escuro na imagem que é o que vai me dar mais ou menos a cor da sombra do cenário aqui tá legal então eu venho aqui embaixo do da figura e pinto clico e arrasto brevemente ah tá mas tem uma luz vindo lá atrás aqui nessa parte não deve ter sombra então eu vou lá seleciono a borracha e apago deixo só onde eu quero que tenha sombra ok é uma sombra leve uma sombra de marcação é um efeito de fotografia então vou criar um novo layer vou fazer uma nova sombra porque a gente precisa calçar a base do objeto todo objeto que está muito próximo do solo ele gera uma sombra mais dura uma sombra mais forte então eu vou aumentar vou pegar o mesmo esquema usar o brush com a informação de cor aqui que eu já utilizei antes deixar o o blend mode do layer em multiply vou aumentar um pouco aqui a opacidade porque essa vai ser uma sombra um pouco mais marcada e vou pintar bem embaixo aqui do pé aqui no meio um pouquinho e aqui também pra navegar na imagem você aperta o espaço ele vira essa mãozinha você clica e arrasta tá? pra quem não não conheceu o photoshop direito então tá ok você viu já calçou bem legal parece que agora ele não está mais flutuando na imagem então bom a parte de efeito é isso eu vou vou ativar aqui os layers antes que eu havia feito anteriormente tá? com as imagens e as sombras depois depois vamos aplicar aqui um efeito uma alma um poder na mão do do máscara da morte então você vai lá no google pesquisa por blue fireball ou blue soul ou sei o que você quiser você pode fazer uma montagem com com outro cloche ou alguma coisa e usar um fogo o que é importante aqui eu usei o blue fireball vou abrir ela com o photoshop tá legal ok aqui eu vou deixar ela um pouco mais azul então vamos lá aqui color balance esse curso eu uso bastante vou deixar ela um pouco mais azul e aqui aumentar o cian também tá legal que interessante tá pra eu juntar aqui o color balance com o o layer de baixo pra ele que seja uma imagem só eu seleciono os dois tá é um selecionado segura o shift seleciono o de cima clico com o botão direito e merge layers ok virou um layer só o que é interessante nesse tipo de imagem a base da imagem precisa ser preta por que porque a gente vai mudar o blend mode depois e o que for preto vai sumir então vamos lá vamos arrastar aqui ó clicou ele vai estar travado você clica e arrasta lá pra sua imagem aberta e solta ok ele vai ficar ali vamos o layer ficou aqui em baixo vamos puxar ele aqui um pouquinho pra cima tá legal então dou ctrl T pra mexer na dimensão dele segura o shift e redimensiono aí pra ele ficar numa proporção original dou um enter ok agora a gente vai aplicar fazendo com que o preto suma aqui em blend mode a gente vai deixar um screen ah sumiu que é preto tá vendo legal perfeito bom não tá na cor ainda que eu acho que deveria ser vamos lá de novo então ao invés de agora a gente usar aqui o color balance e clicar vamos usar o color balance aplicado direto na imagem é o mesmo que a gente vir aqui image adjustments color balance ele não cria uma layer de ajuste em cima ele vai direto na imagem e não tem como você desfazer depois então a gente aqui adiciona um pouco mais de cyan um pouco mais de azul esse cyan ficar bem saturado tá legal é isso que eu quero tá vendo que ainda ele tá com uma com uma áurea aqui meio estranho então o que a gente pode fazer é pensando o que a imagem ainda ela é preta né legal vamos deixar aqui no modo screen a gente com o layer selecionado ctrl L a gente vai abrir os levels então vamos aumentar o que é preto na imagem ela vai fechar um pouco mais tá legal né aumentar um pouquinho de branco ela vai gritar um pouquinho mais a cor também tá legal bom nisso a nossa imagem tá quase finalizada praticamente e já tem um efeito legal porém eu gosto de fazer algumas firulas que que dá um efeito diferenciado na imagem que é por exemplo isso aqui é uma luz tá emanando luz a luz precisa atingir e interagir com o ambiente como por exemplo interagir com a figura do máscara da morte então o que que a gente faz aqui acima do layer do do máscara da morte a gente cria um novo layer segura aperta o ctrl segura e clica aqui em cima do layer do mascara da morte ele vai criar uma seleção dele ah legal ok vamos dar um zoom pra dar um zoom simples você segura o alt e gira a rodinha do seu mouse ele vai aproximar ou distanciar então a gente vem aqui com o pincel de novo segura o alt pega uma informação de cor da luz que a gente quer é aumenta um pouco o tamanho do brush aqui tá tá legal ah muda o blend mode do do layer que vai ser a luz pra soft light e pinta a gente pinta pra onde supostamente a luz estaria refletindo ou adicionando luz a luz dá um efeito já interessante pra desfazer a seleção você aperta ctrl b ctrl b é de ctrl down ok ctrl 0 ele vai fechar a imagem olha lá já tem um efeito da luz da magia interagindo com o cenário ok ok vamos recapitular aqui o que a gente fez então vamos aqui selecionar a ferramenta de seleção porque senão nada funciona vou desativar aqui todos os layers só pra gente ver dando uma olhada passo a passo então tá aqui a gente tem um cenário inserimos o máscara da morte é temos aquela equalizada é o color balance pra deixar ele com a cor do ambiente e depois trabalhamos a sombra nele com os reflexos usando o blur é o motion blur é pintando aqui com o o o brush em em modo aqui multiply ah depois adicionamos adicionamos um efeito ah de poder e depois a gente colocou um efeito de luz incidindo sobre ele tá ficou interessante um recurso bobo ou sei muitos profissionais que trabalham no photoshop em tratamento de imagem usam isso que é esse adicionar um um layer de ajuste aqui pra melhorar o contraste o que que é? é muito simples você vem aqui adiciona um black white ah ficou preto e branco mas calma lá a gente vem aqui coloca em soft light ó já deu um contraste bem legal não gosto de deixar tão contrastado assim porque acho que ou você pode deixar também a escolha é sua então eu só aplico ele levemente uns 30% só pra melhorar um pouquinho o aspecto de preto e branco na imagem o que é sombra é ficar bem escuro e o que é claro dá uma clareada legal bom eu acho que é isso terminamos aqui o a nossa montagem mais pra frente é ter um esquema pra fazer o cosmo em volta do do float e enfim acho que é isso espero que tenha ajudado a galera aí que gosta de trabalhar com imagem e é isso aí valeu até a próxima pessoal tchau tchau